Bem-vindo ao canal Padawan Play. Quem fala com vocês é o Padawan. Galera, vamos para as notícias. Existe um serviço da Microsoft que provavelmente o brasileiro nunca vai conhecer. Eu acho que não vai, não sei. Pode ser que sim, mas difícil. Se chama Xbox All Access. Não sei se vocês conhecem, mas está sendo muito comum em vários países, especialmente nos países de primeiro mundo, os países desenvolvidos, como hoje em dia se chama, não se chama mais de primeiro mundo, e terceiro mundo é desenvolvido, se chama Xbox All Access. O que é isso? É bem simples. Você paga uma taxa mensal, 20 a 25 dólares, e aí você vai lá, é como se você alugasse, você aluga um aparelho de videogame. Então, esse valor de 20 a 25 dólares de aluguel, você leva para casa o Xbox One. Legal, né? E a franquia é de 24 meses, você faz um contrato, e 20 a 25 dólares. É, no primeiro ano você vai pagar o videogame, no segundo eles vão ter lucro, né? Se você não cancelar antes, aí deve ter umas cláusulas de cancelamento. Mas já existe serviço nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. É, são só países desenvolvidos, é um país que o cara não vai roubar o negócio, né? E devem junto a assinatura do Xbox Game Pass. Olha que beleza. Então você vai ter, pô, cara, sensacional, você vai ter mais de 100 jogos pagando 25 reais por mês. Claro que você pode comprar um videogame, mas para quem você vai comprar, você pode alugar também. Se der qualquer problema, você vai lá e troca. Cara, é uma boa ideia. Um país subdesenvolvido, né? Como hoje em dia é chamado, talvez não vale tanto a pena. Tipo Brasil, Argentina, não sei se vale tanto a pena olhar desse, países da África também. Mas países desenvolvidos, acho que vale a pena sim. Eu mesmo, eu tinha problema com o meu PS4, tive que trocar ele. Ainda bem que eu tinha feito seguro, ele deu problema. Mandei quatro vezes para a seguradora. Se eu tivesse alugado o videogame, pô, cara, era só pegar e devolver e pegava um novo que estava com problema. É uma solução interessante, mas é uma forma de ganhar o dinheiro. Realmente eu não sei quem vai fazer isso, tem que ser uma empresa bem grande para poder... Tem vários lugares, não, para as pessoas poderem retirar seu videogame. Talvez nos Estados Unidos seja feita pela Walmart, não sei ainda. Eu acho que é uma grande chance. Ou uma Best Buy da vida, também que é muito grande, tem vários lugares nos Estados Unidos. É gigantesca essa serve. Vamos aguardar mais notícias e torcer para que um dia chegue no Brasil. Se você gostou desse vídeo, dessas notícias aqui, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, não esquece de me seguir nas redes sociais também e compartilha com os amigos. Valeu, agradeço a sua audiência, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!